Fala meus amores, eu sou o Rick Verona, está no ar mais um Chonazes por Joelma E olha onde eu estou São 7h50 da noite, faltam 10 minutos para a live da Joelma começar E eu já estou aqui pronto desde as 7h, esperando a live começar Estou muito nervoso, estou muito ansioso E como eu prometi para vocês, vocês pediram, eu vou gravar o react Eu assistindo a primeira entrada, a entrada inicial da live Depois talvez eu grave mais algumas partes nas trocas de roupa E daí durante o dia eu vou liberando para vocês vídeos de react Tá bom? Da live da Joelma Espero que vocês gostem E daí esse vídeo começa e os outros não tem, falam meus amores, não tem início O primeiro é esse aqui, depois eu monto uma playlistzinha para vocês E daí se eu lembrar de botar a playlist, eu boto ela aqui Ou aqui, não sei em que lado vai ficar, mas eu boto, tá? Bora lá, que agora tem react da Joelma Bora esperar esse babado começar Meu Deus, eu estou muito nervoso A Joelma já liberou que vai ter o sorteio do carro, um Fiat Mobi No final da live E ela postou no Twitter dela hoje que ela vai Leiloar, leiloar não, sortear um figurino dela Para participar você só precisa estar na live Doar a cada 10 reais que você doa no QR Code que vai estar ali Para fazer doação para o pessoal da Covid-19 lá do Pará Você ganha um cuponzinho, como se fosse um cupom online Para você concorrer a um figurino que a Joelma já usou Eu acho que vai ser o Rosa Nossa, eu estou muito nervoso, eu estou muito ansioso Eu já estou bebendo aqui uma água com açúcar Já estou ficando feliz Esperando a Joelma chegar Daqui a pouco a gente começa esse react Já estou até com um papel e caneta na mão aqui Porque eu vou anotar esse repertório inteiro Tô nervoso Gente, eu troquei de roupa Faltam dois minutos E olha Eu estou tremendo Porque Eu não acredito que a Joelma fez isso O Google Oz liberou agora a foto que a Joelma vai usar na live E é a réplica do figurino Eucalipse pelo Brasil O bloco de Brasil O Rui dos Anjos refez a roupa E ficou magnífica E eu estou muito chocado Eu estou muito nervoso Eu estou muito nervoso Eu estou muito ansioso Gente, ficou muito linda a roupa Não ficou igual a do Caliço do Brasil Mas remete muito Lembra muito Na hora que eu abri eu já disse Meu Deus, ele replicou mesmo E eu estou chocado Eu estou todo arrepiado Vocês não tem noção E a live falta um minuto e quinze para começar A gente já vai começar a assistir essa live juntos Tá bom? Eu estou muito nervoso Bora lá Dez segundos Vai começar Ai, meu Deus Que Deus me ajude nessa live Se eu, pelo amor Tá tudo certo aqui, gente Vamos lá Começou Chrono Down Ai, meu coração está acelerado 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 Eu começo a chorar Eu sempre começo a chorar Acorda mãe, tá na hora Mãe, tá na hora Eu não acredito Na live Eu tô tremendo Meu Deus do céu Você é fã de ser mulher, tu tem que ter muita estrutura Vem, minha querida Não desaparece agora, não Calma, que a roupa deve pesar Ai, o áudio Ai, olha só a roupa Que lindo O que é que é que é a roupa? Dividiram o quarto em mil partes Olha só a roupa Nossa Tá muito linda Gente, olha só a roupa Minha roupa Ai, o Rodgers ainda bem me completa Lindo desse jeito Ai, eu tô muito chocado com essa roupa Não tô conseguindo lidar Que linda, que linda, que linda Nossa, tá muito linda Tô tirando esse copo daqui Ai, eu já até me perdi Temporal a primeira música Eu me perdi aqui já Que lindo que o Rodgers tá Ai, eu tô chocado Não ficou Olha, meu Deus Tô chocado com essa roupa Gada Simplesmente Simplesmente Melhorou a roupa E colocou ombreira O Rui dos Anjos Você é um anjo Tá muito linda Na parede Ai, que maravilhoso Lindo, lindo, lindo Que essa noite Vai acabar de casa Homem dela Fula Me manda um beijo Que eu estou aqui morrendo De saudades E de desejos Me manda um apart Que figurino Maravilhoso Meu Deus A minha roupa, gente Eu tô muito chocado Eu tô chocado Eu tô chocado Me telefona Me manda um beijo Roger está marcando Como estou aqui morrendo De saudades E de desejos Eu queria só aquela Aquela Homem-Família Lá atrás Depois, ó Apesar de mais nada Que o meu coração Muita saudade Não vai aguentar Que isso? Tá Querida Chocada Não tem estrutura Olha essa maquiagem Agora que eu vi Quando aproximou Levaram os teus braços Pra onde quiser Cara, que roupa Belíssima Olha os detalhes Dessa roupa Não me deixe Eu acho que Eu acho não Com certeza Porque o vestido Tá ali Mas ela não vai usar ele Eu acho Ela vai andar Pela casa E mostrar as coisas Eu acho Ela vai descer Lá no carro Lá tem merchan Pra ela fazer Lá na outra Na outra parte do carro Ela tá usando botas De cano curto Eu amo as botas De cano curto Sou toda sua Me dá banho Me perfumar Com carinho Se não vou chorar Ai, é maravilhoso Esse Rogers, cara Eu fico chocada Comecei o Homem Dança O que vem agora, senhor? Já parou? Morreu o quê? Que silêncio Meu Deus! E aí, galerinha de casa? Obrigada Por nos receber No celular Na sua casa No seu cantinho E não sai de casa não, tá? Só se precisar Natália! Olha a gente aqui de volta Bora, mim Chega aqui Oi, gente Eita Olha Ela chegou, chegou Uau Olha Cada uma ganhou o microfone Dessa vez Ó Tem um recadinho aí Muito importante, viu? Todo mundo já sabe, né? Que a gente vai ter sorteio Hoje de um carro Uau Mas Quem será? Tem página fake O quê? É, tem gente Em página fake aí, viu? Mas como assim? E se eles Doarem pra página fake? Pois é, a gente tá sabendo de tudo, hein? Quem doar lá Não vai ganhar o carro Quem doar lá Não vai ganhar o carro Ah, eu quero essas fichas Joelma 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 No YouTube Joelma É o seguinte Ó Dá um recadinho pra essa galera aí Que tá fazendo nosso fake Que nem de lá no meu Pará É o seguinte, ó Você vai virar o farelo Sabe o que é isso? Depois a Natália traduz O que é? O que é? Virar o farelo Sei não Não sei não Vira o farelo Diga pra um paraíso agora E sabe A hora que começar A cantar de volta Eu volto num próximo vídeo Tá bom? Pois sai logo aí Beijo Vai ter mais Vai ter mais react Tchau